O jogo de volta do Cruzeiro contra o Grêmio só vai passar no Prime Vídeo e com o meu link você tem 30 dias totalmente grátis para ver esse jogão. Então não perca tempo, basta se cadastrar clicando no link que está na descrição desse vídeo. O Estevam é o conhecido Messinho, é isso? Acabou de fazer 16... Vamos tirar esse nome dele, Messinho, mas... Pois é, isso é um peso, né? É um jogador do Palmeiras que acabou de fazer agora 16 anos. Ele joga mais que o Hendrick? Joga, tecnicamente sim. Não sei nem se ele... O futebol tudo é prospecção, tem que chegar, tem que depois vir a camisa. O Hendrick já é uma realidade hoje, já joga no profissional do Palmeiras. Porque essa comparação vai acontecer, né? O grande campeão da década aqui do Brasil, o Palmeiras, e ele já joga ali, já tem sete gols na carreira. É um grande jogador, já está negociado com o Real Madrid. Agora o Estevam é diferenciado, o Hendrick é um goleador. E o Estevam é um 10, articulador, parte técnica muito diferenciada. Você fala em prospecção, em assessorar, em dar suporte. Mas se a gente pudesse trazer para um exemplo prático, para quem nos assiste, o Estevam. O caso do Estevam, que eu acho que hoje é a grande joia quando se olha. A gente já passou talvez até a fase do Hendrick, que o Hendrick já não chega a ser uma novidade, já que ele está há bastante tempo no imaginário, no noticiário, em campo. Aí para falar do Estevam, esse novo valor. Como é que foi esse trabalho? Como você chegou ao Estevam? Qual é o dia a dia? Qual é a relação? Ou se é semanal? Como é que é feito esse tipo de contato? Se é você mesmo que faz direto com a família? Ou se tratar de um extra, como você diz, um extra clássico? Como é que é, para dar o exemplo prático, como você chega a ele, como você trabalha com ele e qual é o tipo de conversa que você tem com ele ou com o pai sobre o futuro? Qual é o dia a dia? Olha, chegou isso aqui, eu não vou nem levar o menino, vou levar o pai, vou levar o clube. Como é que é essa rotina do novo diamante, se é que a gente pode falar assim, que ainda vai ser lapidado, mas que se projeta uma grande venda, um grande desempenho, uma grande carreira? Na verdade, o Estevam, a gente conheceu ele há 5 anos atrás, quando ele tinha 11, o calção era maior que ele e a gente via muito futuro nele. O pai dele é um ex-goleiro que também entende muito de futebol e acompanha e sempre a ponderação dele é pertinente para o momento e a gente vai construindo esse projeto junto. Tivemos alguns contratempos que tivemos que trazer ele do Cruzeiro para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma base, até o João Paulo teve aqui a melhor base do país, talvez da América. O Palmeiras é um time que se compete muito, que também tinha três, quatro viagens internacionais por ano para o menino ir pegando bagagem, jogar torneio na Holanda, torneio na Espanha, torneio na Inglaterra, torneio na China, o que os outros clubes do Brasil não podiam oferecer. Então o jogador não tinha nenhum vínculo de não poder vir e em um determinado momento escolhemos o projeto do Palmeiras para agregar nele a competição, a competitividade e agregar nele também essa parte que às vezes falta em algum outro centro. Mas é o dia-a-dia. Envolve dinheiro essa saída do Cruzeiro para o Palmeiras? É só uma decisão? Vamos tirar daqui de BH, vamos levar para São Paulo? Porque a gente está falando de uma criança. Quando se trata disso, você está tirando uma criança da cidade dela, está mexendo com a vida da família, tem dinheiro de um clube para o outro, como é que você conversa com o Cruzeiro? Como é que é exatamente ter o dia-a-dia hoje com a família, com o Ivo, com o Estevam, com o futuro? Ele é de Franca, ele já estava instalado em Belo Horizonte, tinha uma oferta 3 ou 4 vezes maior do Atlético Mineiro do que o Palmeiras e nós optamos pelo projeto esportivo. E se ele tinha que idade? É... 13 para 14, agora tem 16, 16 no mês passado. Então ele não foi por dinheiro porque a gente tinha uma oferta 3 ou 4 vezes maior do que a do Palmeiras do Atlético Mineiro para ele ficar na casa que ele morava e tudo. foi por um consenso que eu cheguei com o pai e expliquei que eu acho que eu achava importante ele vir para um centro como São Paulo, como um clube como o Palmeiras, ter o João Paulo capitaneando ali que é um exímio, como é que se fala, formador, lançador de jogador e tem o jeito dele, mas o jeito dele funciona e aí optamos por esse projeto, mas viemos aqui sim só pela parte esportiva. Agora, tanto o Estevão quanto o Vitor Roque saíram do Cruzeiro em momentos diferentes de carreira. Um, como a gente acabou de falar, para o Palmeiras e outro para o Atlético Paranaense, com o Atlético pagando a multa. O Ronaldo declarou há pouco tempo no Sport TV que fez de tudo para falar com você, conversar com você, para tentar a manutenção deste jogador. Por que que não ocorreu? Essa é a... por que que não ocorreu o encontro? Ou se é que não ocorreu o encontro? E a outra questão, em qual dos dois casos, embora sejam gestões diferentes, a gente está falando de gestões diferentes do Cruzeiro, antes da SAF e agora no período SAF, o Cruzeiro tem mais... não sei se razão é o termo certo, mas o Cruzeiro pode ficar mais, ou o Cruzeirense geral, mais chateado com você, mais bravo com você. Não, não é questão de bravo. A questão, a gente, na época do Estevam, tentamos, reunimos com o Cruzeiro por mais de quatro vezes, e para montar esse projeto e tentar montar esse projeto com eles, a nível esportivo, econômico e tudo, mas econômico na época, o que eu te falei, não era o diferencial. Eles fizeram quatro reuniões com a gente e nunca nos mandaram as minutas de contrato, até para o menino, quando ele saiu de lá com 14, ele já podia assinar um contrato. E o Cruzeiro nunca nos apresentou o contrato. Então, quando eles falam isso, isso não é verdade, a partir do Estevam, e o Estevam veio porque estava livre e podia vir e achou que ia ter condições melhores de desenvolvimento no centro de São Paulo. Sabia que você hoje pode fazer qualquer vídeo dentro do YouTube sem precisar aparecer usando técnicas hoje, que grandes YouTubers hoje, principalmente na gringa, estão ganhando milhares de dólares por mês. Todas as melhores estratégias para você criar um canal onde você não precisa aparecer, estão no treinamento YouTube sem aparecer o mais completo que tem, voltado para o canal Backstage, canal Dark, onde você faz vários temas, o tema que você quiser. Só seguir a estratégia correta e você todo dia vai ter mais e mais acessos e mais e mais inscritos. E é um treinamento voltado para o sexto mês de mais ou menos, você já começar a botar dinheiro no teu bolso. E aí sim, transformar o YouTube num negócio pra sempre. O link tá aqui na descrição, toca, você vai curtir pra caramba e você tem 7 dias. Se você não gostar, todo o seu dinheiro é devolvido, você não tem nada a perder, é só a possibilidade de começar um novo negócio. Te espero lá. Tchau. Tchau.